Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins, programa sobre NFL, top 5 safeties, eu e o João Eduardo Dutra vamos eleger os 5 melhores safeties da NFL atualmente, mais um episódio da nossa série de top 5, esse episódio que na íntegra é exclusivo para apoiadores, vou colocar um trecho aqui do programa, e se você quiser ter acesso a esse programa e todos os outros episódios exclusivos para apoiador, tem um por semana, a gente tem feito vários episódios do top 5 por aqui, se torne apoiador, link está na descrição, 14 reais por mês, tem desconto se você fizer plano de 6 meses ou 1 ano por Pix, está tudo explicadinho no link na descrição, então se você puder e quiser ajudar o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar e quiser ter acesso a esses conteúdos, tem newsletter também duas vezes por semana, se torne apoiador, vamos para o programa. A gente esboçou uma conversa sobre a lista antes de entrar no ar, e eu falei para a gente guardar para fazer essa conversa, para ter essa conversa no ar, talvez a pior posição na NFL hoje, em termos de talento, porque a gente está na reta final dos top 5, eu obviamente fiz todos, o João fez vários comigo aqui, mesmo que ele não fez, as posições que ele não participou no programa, eu mando para ele a lista e pergunto a opinião dele e tal, eu saio João com a sensação que provavelmente é a pior posição em termos de talento na NFL, e acho que tem a ver também com uma desvalorização da posição também, não sei se você concorda. É, eu concordo, fazendo a lista eu tive a sensação que a posição meio que estagnou no tempo, se a gente fizesse a lista 2, 3 anos atrás, muitos dos nomes estariam nela, mas não é como se eles tiveram 2, 3 anos de excelente futebol, 2, 3 anos bons, ok, não apareceu nenhum nome assim que me chamou atenção, como de outras posições. E até os caras que ficam no topo nas outras posições, ficam no topo tendo disputa, por exemplo, o Aaron Donald, ele fica no topo com o melhor defensive tackle, tendo outros caras jogando bem, mas ele se destaca porque ele continua tendo as melhores temporadas de um defensive tackle na carreira. A posição de safety parece que os caras que ficam no topo meio que não apareceu outro, não surgiram outros nomes para disputar com eles, então a gente acaba ficando com alguns nomes que jogam bem, mas estão mais aí pelo que eles fizeram no passado, pelo menos na minha lista. Eu vou, eu tenho a lista do ano passado aqui, eu vou passar no final do programa, uma forma que eu acho de visualizar o que a gente está tentando dizer é o seguinte, João, vamos supor um ranking com todos os jogadores da NFL pela qualidade deles, assim, sem levar em consideração o valor posicional. Quando que aparece o primeiro safety? Eu pensei na casa dos 25, 30, provavelmente. É, eu não sei se entra no top 32. Eu não sei. Se você fizer um top 32 jogadores da NFL, ou você faz top 32 quarterbacks, vamos supor se entra um safety nessa lista. Pensando aqui, rapidamente, o quarterback tem pelo menos cinco, o running back, os três, eu acho que o running back é a segunda posição mais fraca. Eu diria que safety é a posição mais fraca, o running back é a segunda mais fraca, e Tyrande é a terceira, porque Tyrande você tem o Big 3 lá na frente e não tem muita profundidade. Mas o wide receiver, cara, tem pelo menos uns 10 wide receivers, é absurdo dizer isso. É, o problema é que o Tyrande tem o Big 3, mas é o Big 2 do Miami Heat. É, exatamente. Que é LeBron, Wade e Bosch. O Big 2 dos safes é o Big 2 do New York Knicks desse ano. É como se, assim, em termos de nível, é como se você fizesse um top 5 Tyrande, mas sem contar o George Kittle, o Kelsey e o Mark Andrews. É, basicamente, são bons jogadores, a gente não quer falar isso, mas, de novo, não tem nenhum cara que, tudo bem que safety é uma posição um pouco menos valorizada, mas tem nenhum cara que você pensa, pô, esse cara aqui é o, é o, é o cornerstone de uma franquia. Sim. Assim, eu... Como já teve no passado. Sim. Os homens que estão na minha lista, em algum momento já foram considerados isso. Agora, passou um pouco de tempo, eles envelheceram, e eu acredito que não viraram o que a gente imaginava que eles poderiam virar. Sim. É... Mas, assim, voltando ao meu ponto, acho que top 40 talvez eu entraria ao primeiro safety. E é uma posição que já foi mais valorizada, né? Por exemplo, quando eu comecei a acompanhar a NFL, era do Troy Polamalo, do Ed Reed, logo em seguida o Thomas, Ken Chancellor, Eric Berry, aí tem o começo do Honey Badger, né? O Tyra Matthew. Aquele time dos Eagles que ganhou o Super Bowl, é... Tinha uma teoria da secundária, que era você constrói sua dupla de safety e cria sua secundária a partir daí. que não era um time que tinha os cornerbacks mais falados, mas tinha uma dupla de safety muito boa. O que eram os safeties deles? Malcolm Jenkins e o outro, agora eu esqueci o nome, mas vou conferir agora. É, eu tô olhando aqui, foi 2017, né, que foram campeões, infelizmente. É... Malcolm Jenkins, é verdade. Eu não tô achando o outro safety. Rodney McLeod. É. É, eu tô tentando ver os cornerbacks, que não era, Jalen Mills e Ronald Darby. É, jogou bem na temporada passada, inclusive. É... Mas enfim, é uma posição que se desvalorizou, e assim, não é porque desvalorizou, porque os times decidiram desvalorizar. Primeiro que os números mostram. Foi a terceira franchise tag mais barata dessa temporada. A franchise tag é uma média dos maiores salários, né? Então, ela tá à frente até de Tyrant e Running Back, né? Que foram as outras duas posições que eu falei, mas eu ainda acho que em termos de talento, tá abaixo, né? E... Tem alguns contratos malucos, tipo, Jamal Adams, né? Que puxou lá pra cima. Ex-jogador do time do João, que ele desfaz a troca hoje em dia, devolve as escolhas pro Seahawks? Não. Jamais. É. Mas enfim, por que que caiu o valor da posição de safety? Porque cada vez mais os times estão passando a bola, mas estão passando a bola mais curto, né? Antigamente, né? 15 anos atrás, os times corriam mais com a bola e quando tentavam passes, era em média um pouco mais longos os passes, né? Hoje em dia, e acho que vai até refletir um pouco, por exemplo, no que eu avaliei pra os safeties, uma característica que é muito importante pra safety hoje em dia, que acho que 10 anos atrás a gente nunca ia pensar, João, é o quão bem o cara se segura no slot, por exemplo, né? Como ele marca no slot, que... Tudo bem, tem uma posição no slot corner, né? Mas tem um safety que você... Ele tá em campo, você precisa mudar de formação, e você pode botar ele no slot, é um cara muito valioso, né? Então, acho que é uma posição que realmente mudou bastante, e hoje em dia também tem menos diferença, né? Acho que... Sim, ainda tem muito o safety especialista, o safety, e o strong safety, que é o que joga mais perto da linha de scrimmage. Mas você quer ter safeties que façam os dois, né? Porque é meio... Telegrafando também o que você faz na defesa, a mesma coisa é você ter um running back, que só é muito bom correndo com a bola, e o outro que é só muito bom recebendo passes, né? Quando um ou outro tá em campo, é meio que você tá dando indicação do que você vai fazer, né? Então hoje, você quer também ter um safety com essa... Acho que a versatilidade do safety importa mais do que ele ser um cara que é elite cobrindo o fundo do campo, ou elite parando o jogo terrestre. É, eu concordo. É o de algum tempo pra cá, a gente vê essa mudança nos safeties, né? E eu confesso que eu achava que ia ser uma mudança bem interessante, que ia ser uma questão dos safeties fazerem mais coisas, eles terem que ser bons em mais coisas, mas nessa frase já diz, eles sendo bons nessas coisas, né? Hoje em dia é mais uma questão de ele conseguir fazer várias coisas, não ser especialista em nenhuma, mas não ser horrível em nenhuma. Eu acho que hoje em dia os safeties estão migrando mais pra esse lado. Não, acabou virando. Que eu lembro quando, por exemplo, quando eu ainda gostava dos Jamal Adams, me parecia ser esse o caminho que os safeties iam ter. É um cara que vai muito bem no boxe, vai muito bem marcando homem a homem, é um cara que consegue ficar no fundo do campo, mas não se desenvolveram assim. Acabaram virando. Eles são ok nessas funções, mas a gente não tem mais o especialista como a gente já teve há algum tempo atrás. Por exemplo, quando eu comecei a assistir NFL, o protótipo de safety era quem? Pra mim, o Will Thomas, que era aquele cara que vai ficar no fundo do campo, que corre a largura do campo todo e não vai deixar nada passar por ali. Hoje em dia o safety não necessariamente precisa ser mais isso, né? Você tem caras que são muito bons que nem precisam fazer isso, não são o famoso free safety. Mas então é só uma mudança que eu acho que acaba tirando um pouco o valor da posição, porque agora você não tem mais aquele... É difícil você achar um cara que é só safety. Inclusive no draft, um dos principais safeties eram safety barra slot corner. O quão bom esse cara vai ser jogando de cornerback. Ou safety barra linebacker, né? Sim. Então é só um... É difícil você achar agora esse cara que é o safety prototípico que a gente imaginava que ele seria. É difícil. Então você... Muitas vezes um cornerback não se dá tão bem como cornerback número um, pra marcar o wide receiver número um, que é um pouco menor, tudo, ele passa a jogar de slot e por osmosa acaba jogando como safety também. Então virou mais uma posição de improvisação. Sim, né? E é isso, né? Até quando você escolhe um cara no draft, né? Pô, você espera que ele possa ser um safety completo, mas tem sempre essa questão. Ah, ele é bom perto do box. De repente a gente tenta ele um pouco ali como linebacker. Ou então... Ah, ele é bom marcando homem a homem. Então a gente tenta ele um pouquinho ali como slot. Tava olhando... Antes da gente entrar na lista, tava olhando aqui a lista, né? No Football Focus, né? Das notas e tal. Sabe quem teve a segunda pior nota entre os safeties com pelo menos 600 snaps? Jamal Adams. Não. O... Deve ser 600 snaps, esqueci. É, o senhor Simone Biles, Jonathan Owens. Não sei se ele é marido, se ele é noivo ou namorado, mas ele já namora há bastante tempo. A Simone Biles, né? Que é talvez a GOAT dos esportes olímpicos, né? Da ginástica. Eu vi um nome dele, me chamou a atenção aqui. A pior nota foi do Darnell Savitt, do Green Bay Papers, inclusive. Quinto colocado, João. Vamos começar. Quem que é o seu quinto colocado? Quinto colocado é um nome que, pela lista é difícil, eu peguei um caminho um pouquinho diferente. Botei qual é o cara que eu mais gosto de ver jogar desses? E é o Talanoa Rufanga, do São Francisco 49ers. Não necessariamente, eu acredito que ele vai ter uma das cinco melhores temporadas de safety, mas, pelo que ele mostrou nessa última temporada, ele é um cara que corre riscos, ele é um cara que, ele é tudo que, entre as, um safety, há um tempo atrás não deveria ser. Mas, ele faz jogadas. Ele teve quatro interceptações, dois sexos, dois fomos forçados, eu acho que ele é um cara que, ele até lembra um pouco, por causa da aparência, o Troy Polamalo, não só comparando jogadores, mas, de novo, eu procurei um cara que faz um pouquinho das coisas diferentes, pra colocar nessa quinta posição. É, você tá jogando pro público, né? Você tá querendo o voto, o voto da galera, né? Porque o Talanoa Rufanga, ele realmente, ele aparece muito, ele é um ótimo jogador, ele é o sétimo colocado na minha lista, ele, assim, comparação é inevitável ao Troy Polamalo, Até pelo fato dos dois, se eu não me engano, os dois são de, tem, são de desílio. Polinesios, né? Imagino que sejam, pelo nome. Os dois jogaram o USC também, então tem essa, essa ligação também, né? Mas ele é um safety bem diferente, né? Tô olhando aqui os snaps dele, é um quarto dos snaps dele no box, basicamente, e metade no fundo do campo, né? E até a gente tá seguindo muito mais pra esses times, usando dois safeties no fundo do campo, outra coisa que a gente deveria ter falado, né? Que é o, foi o ajuste das defesas aos, aos grandes quarterbacks, né? Que você tem hoje em dia, com o nosso muito forte. Ele tá ali, sem dúvida, tá ali, eu acho que ele é um cara meio, às vezes, ele é um pouco boom ou bust, mas uma baita, como você falou, né? Ele, ele corre mais riscos, do que a maioria dos safeties, né? E isso, acaba funcionando pro bem, e às vezes, pro mal da defesa do 49ers, mas eu acho que, no geral, o balanço dele, a conta é positiva. É, eu concordo, eu acho que, ele, de novo, por essa depreciação da posição, eu acredito que, o fato dele tomar alguns riscos, me deixa um pouco mais tranquilo, do que, por exemplo, na posição de cornerback. Que, você tomar risco é, pra mim, é um grande não, na posição de cornerback. Na posição de safety, qual é a chance de você estar, num contra um, contra o Jamar Chase, se você é um safety? Contra ponto, se você é o safety, você é o último cara no fundo do campo. Sim, nessa situação, não corra risco, mas se você tá jogando no box, tem tanta diferença assim? Justo. É, o meu quinto colocado é o Jesse Bates, do Atlanta Falcons. É assim, eu acho que ele é meio, primeiro, tá na sua lista? Não, não está. Ele é um cara meio que tá colhendo os frutos, daquele 2020 fantástico dele ainda, né? Ele, realmente foi sensacional, muito impulsionado, pelo desempenho dele, cobrindo o passe, que a gente sabe que é bem volátil, né? O passe bate de um jeito diferente, é uma interceptação, é um touchdown, um pé no qual do wide receiver. Ele defendeu 12 passes em 2020, que é um número absurdo, 5 e 4 nas últimas duas temporadas. E ele, assim, voltou um pouco ali a trajetória, da, aquele retorno à média dele. Tira um bom safety, ele é exatamente o que a gente falou no começo, ele é um cara que, ele não é exatamente elite em nada, mas também não é ruim em nada, ele, ele dá um bom suporte ao jogo terrestre, ele é bom cobrindo o passe, ele, em geral, toma boas decisões, e, eu acho que também, uma coisa que, que decide aí, que ele é um bom jogador, mas não espetacular, os Bengals não fizeram tanta força, assim, pra mantê-lo, né? Claro que os Bengals, daqui pra frente, vão tomar algumas decisões, difíceis, né? Porque tem um contrato do Joe Burrow saindo, eventualmente do Jamar Chase, mas, os Bengals, assim, botaram o free chance tag nele, não fizeram tanta força, assim, pra mantê-lo, e eu acho que diz muito sobre o valor da posição, e diz que, assim, safeties, em geral, são substituíveis, e o Jesse Bates, apesar de ser um dos melhores, também não é um cara que, pô, tem alguém, tendo alguma discussão, caramba, como é que a defesa dos Bengals, vai se portar, sem o Jesse Bates? Ninguém tá tendo essa discussão, agora, nessa off-season, pra próxima temporada. É, eu concordo, acho que o Jesse Bates, de novo, ele é um cara que faz muitas coisas bem, mas nada excepcionalmente, e, é o que você falou, os Bengals não fizeram força pra manter ele, usaram a franchise tag, mas, de novo, nesse último uso da franchise tag pra safety, bota em qualquer um, porque é quase nada o valor, então, ele vai pro último da Santa Falcons, que, parecia até que, que ele poderia ser uma peça em um time que ia competir, mas, acabou não sendo, então, eu não gosto, eu não, eu não, eu não consigo discordar dele na quinta posição não, mas, de novo, eu acho que tem um monte de cara, ali, é, inclusive até a primeira, segunda posição, até a décima quinta, que podem ser considerados, para essa lista. Vamos seguir agora, no programa exclusivo para apoiadores, se você está no feed aberto, lá no Spotify, no aplicativo de podcast que você usa, vai no link na descrição, se torne apoiador se você puder, você vai ter acesso a esse, vários outros conteúdos exclusivos, então, até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.